Não é difícil encontrar por aí alguma pessoa que tem pavor de aranhas. Tem gente que acredita que todas as aranhas são perigosas para seres humanos, mas isso não é verdade. A grande maioria se preocupa mais com moscas, mosquitos e até podem se alimentar de outras aranhas. Além dessa injustiça sofrida pelas aranhas, talvez você já tenha ouvido alguém falar que aranhas são insetos. E isso não é verdade. Vamos corrigir esse erro nesse vídeo. Primeiro, é verdade que insetos e aranhas possuem características semelhantes, tanto que com base nessas semelhanças, os biólogos os classificam como artrópodes. E talvez seja por isso que a mistura acontece. Ambos possuem patas articuladas e esqueletos externos, algo como se fosse uma casca. Vamos falar primeiro dos insetos. Insetos são animais com seis patas, por isso são chamados de exápodes ou hexápodes. Insetos podem apresentar antenas e além disso, os insetos possuem olhos formados por diversas lentes, como as moscas. Enquanto isso, as aranhas possuem oito patas, sendo chamadas de aracnídeos. Além disso, elas não têm antenas e seus olhos são formados por lentes simples. Agora você sabe a diferença entre um inseto e uma aranha. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você quer continuar a estudar ciências conosco, você pode visitar a nossa página no Facebook ou clicar para se inscrever no nosso canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.